Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada! Tudo tranquilo aí, tudo a voce, tranquilo! Não esquece de deixar o celular! Essa XJ tá uma missura, meu chapa! Como tá berrando essa porra, hein, mano? Meu Deus! Bom, família, me acompanha nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição! Certo, moleque? Se tá inscrito no canal ainda se inscreva! As vezes dá uma cota de eu ficar contando todo o modo! Pô, rapaziada, é o seguinte, mano! Hoje eu tô na captura do Ronaldo! O bicho ficou me zoando, tio! Ele falou que ia tá por aqui! Parece fazer um peguinha! E aí eu tô, né, tio? Tô à vista, né, moleque? Falou, pá, vou tá... Vou tá pelo tatuapé, tio! Ah, mandei mensagem e ele não responde! Ah, eu tô aqui só averiguando pra ver se eu trombo ele, entendeu? Pra nós, né? Que nesse dia ele tá pesado! Mas tá ligado, né? É incrível! Então... Vamos ver, né, tio? Botei esse escape! Ela tá mais forte! Tá ligado? E aí vamos ver o que vai dar! Qual que vocês acham? Antes de assistir o vídeo até o final aí, deixa um comentário! Papum, esse... Papum, XJ! XJ, esse aí do cara tá monstro, né, tio? Esse aí do cara tá pesadíssimo! Tá monstro! Sei não, rapaz! Sei não, moleque! Vou te falar, tio! Bom, é o seguinte! Começaram as pré-vendas das roupas do Alguimau, certo, moleque? Então é o seguinte! Acesse aí a LN1001loja.com.br Não fique sem seu kit do Alguimau, mano! É pré-venda, hein! É pré-venda! Todo mundo comprando! Cadê meu boné? Porra, moleque! É pré-venda, meu chavo! Fica tranks aí! É pra embalar o bagulho! Olha isso! Tá um absurdo de berrante, mano! Nossa Senhora! Tá! Impossível! Vamos ver se ele tá aqui na Maluf? Ele deu um giro ali no Tatuapé. Ele falou que ia tá por ali, mas o mar já fechou, né? Vamos ver! Cadê aquele desgraçado? Caralho! Caralho! Esse joguinho tá embaçado, hein tio! Caralho, buraco! Caralho, mano! Caralho, cadê esse porra, mano? Caralho! Naralho! Caralho! Caralho, cadê? ele parece fazer um? Só pra ver um peguinha pra capar, né, mano Suavinho, só pra ver, né Se o SI dele tá fortão mesmo Que é moto, né, mano Mas Não sei, tem homens, né Caralho, cadê aquele filho da puta, tio Tomara que eu encontre ele, que eu encontre ele, né, tio É, rapaziada, tamo de volta Papo Guarda o vídeo direto aí, me desculpa Que eu montei a lojinha, ficou corrido pra caralho Resolvi tudo, mas agora tá só Ixi 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 Quadro no Ronaldo, tio Caralho Caralho, enquadraram o Ronaldo, velho Puta, mano, o Ronaldo ali, cê viu o enquadrão nele, tio Caralho Puta que pariu, mano Mano, o Ronaldo tá tomando um enquadro monstro, Juan Também, né, tio Ficou parado logo em frente do banco Sei lá, né Danado, o cara com carro de corrida na frente do banco Caralho, eu vim embora porque eu tô com essa moto, né, tio Caralho, vou ver se a BMW pega, que tá tudo certo ela Ver se a BMW vai pegar A bateria dela tá zoada Quase eu não saio com ela, família Vai pegar Já era Cabia de merda, hein, tio Bateria do caralho O que você acha o carregador, família? Vem com nós, caralho Dá uma carga rápida aqui Bom, rapaziada, pegamos aqui o carregador Ai, como é que eu vou parar com a moto, né, com o escape, o caralho Ter motos com uns bagulho, família, é bom, tá ligado? É da hora, mas você também fica limitado, tio Ai, você quer par, não pode, né, que você é errado, né, mano Bagulho, nas minhas motos tudo certo, mas Escape, eliminador Se a carteira tá aqui, deixa eu ver se o documento dela tá aqui também Porque os caras vão me parar Tá aqui o documento dela no vindo Ter tudo certo também, senão os caras vão multar Acho que tá certo Minha mãe que vê esses bagulho, tá ligado? Que eu sou em choque Apaziada, vai continuar, demorou? Vou aqui fazer um corre aqui Bom, família, vou ter que trocar a bateria da BMW mesmo Tá aqui, ó, com o carregador, mano E não pegou pra gente ir lá ver o que tava acontecendo com o Ronaldo Mas ele chegou Ó esse biquinho aí, ó, tá de volta Êêêê, foi liberado Tava saindo o baculejo, né, Ronaldo? Rapaziada, é o seguinte, mano A gente ia começar a puxada O Alan tava dando um peão e falou Ronaldo, daqui mais ou menos tantos minutos eu vou tá por aí e me espera Mano, eu tava dando uma volta pelo quarteirão do Estaciona Tava parado em frente do banco, mano Quando eu olho, pum, os cara me enquadrou, meu chapa Passa no baculejo Vou até tirar o óculos que eu tô até nervoso Tio, na moral Seis viaturas, cinco viaturas pra me enquadrar Pô na cabeça, pum, os caras revistou Meu carro inteiro, mano, mas é tudo em dia, né, mano Habilitação, pá, infelizmente vai ser Pro próximo vídeo, essa puxadinha aí Caralho, mó depressão, tio Mas tá aí, rapaziada, a civiqueira, a XJ Hoje nós ia fazer um peguinho aí pra vocês Verem aí quem andar na frente e tal Então, mano, eu sei que não conhece o canal, deixa o seu like Se inscreva no canal, certo, mano, minhas redes sociais Tá tudo aqui na descrição, aparecendo no vídeo Pra vocês, e vocês que querem saber mais Desse Civic aqui e tudo mais, tem o Instagram É do Ronaldinho, tá aí na descrição Certo, é Ronaldinhos mesmo, com U Tá aqui na descrição, certo, o canal do papai Também vai tá tudo aqui na descrição E aí vocês querem saber um pouco mais do Civicinho Ele posta foto, fala com vocês Você quer mesmo esse peguinha? Explode o like nesse vídeo Que ele vai fazer outro dia, porque hoje Tá moiadaço de polícia Queria agradecer a polícia aí, porque os caras foram fazer o trampo Eles acharam que poderia ser até um assalto ao banco Certo, então, tamo junto, polícia Fez todos os procedimentos certos, me trataram bem É nóis, tamo junto Até o próximo episódio